Olá, aqui é o Zé Osório, do grupo do Facebook Músicos que usam iPad. Músicos que usam iPad. Você está convidado a conhecer e a participar desse grupo que se propõe a compartilhar informações sobre musical apps. Software musicais que podem ser instalados em iPads, tablets e outros celulares e que geram aí instrumentos musicais, samplers, baterias, estúdios. Enfim, a gente é focado no iPad porque a Apple tem entregue nos últimos anos produtos que geram sintetizadores com mais qualidade, sem latência, com timbre mais limpo. Enfim, mas a gente também fala sobre aplicativos para Android. Músicos que usam iPad. Você está convidado. A conhecer. Quero falar hoje com vocês sobre o aplicativo Magellan. Eis o Magellan. É da Ionac, mesmo desenvolvedora do órgão Galileu. Um emulador de órgão Hammond de altíssima qualidade que eu recomendo. O Magellan é um sintetizador que pode gerar até dois timbres diferentes de sintetizador. Ele tem a multistimbralidade de dois. Dois engenhos independentes, cada engenho com três osciladores e todos os ajustes aí para você emular os sintetizadores mais puros dos anos 70 e 80. Eu tenho aqui selecionado na tela o primeiro engenho. Aqui em cima eu escolho o timbre e vou tocar esse timbre. Ou eu posso ter o segundo timbre, o segundo engenho. Mudou aqui para Plugged, que é o segundo engenho. O segundo timbre. Primeiro timbre. Você tem aqui uma série de efeitos que você pode usar para manipular o som. Efeitos muito bacanas. Até dez efeitos podem ser utilizados. Eu vou momentaneamente tirar o reverb. Ficar um pouquinho mais limpo. Então vamos falar sobre o sequenciador do Magellan, que é o objetivo desse vídeo. É um sequenciador por step, um step sequência. Ele é formado assim. Você tem até dezesseis patterns. Ok? Em cada pattern, você pode ter até oito pistas, que são esses pontinhos vermelhos aqui no centro. Então, um pattern é composto por oito pistas. Cada pista é um compasso de dezesseis steps. Então, um compasso dividido em dezesseis semicolcheias. Então, por pattern, você pode programar até oito linhas de dezesseis passos, de independentes, utilizando o primeiro ou o segundo engenho. Você tem uma segunda opção aqui no sequenciador, que é utilizar patterns com somente quatro pistas. Mas aí você tem um número de steps aumentado para trinta e dois. Eu vou utilizar o modo um pattern, oito pistas, oito tracks, por dezesseis steps. Vou gravar alguma coisa nesse padrão. Vou escolher, então, o pattern um, a trilha um, e vou escolher o timbre um. Você pode escolher o timbre do sintetizador que você desejar. Aqui, eu teria acesso ao timbre dois. Esse botão aqui em cima, eu escolho qual timbre eu quero tocar nesse teclado do iPad. Engenho um. Engenho dois. Ok? Engenho dois, deixa eu tirar o sequencer dele, o reverb dele também, para ele ficar um pouco mais limpo. Ele já está limpo. Ok. Vou botar na sequência. Bom, vamos lá. Eu vou utilizar, então, o timbre do engenho um. Aqui em cima, eu escolho o timbre que eu quero tocar nas teclas. E nesse outro botão aqui embaixo, na direita, eu escolho o timbre que a pista vai utilizar. Eu posso estar tocando com um timbre, mas a pista vai utilizar um outro timbre do sintetizador dois. No caso, eu vou tocar o sintetizador um e a pista, eu quero que ela fique gravada com o timbre do sintetizador um também. Vamos lá, então. Eu vou escolher agora os tempos onde eu quero gravar as notas. Vou escolher o primeiro step, por um lá. O quinto step, que seria o segundo tempo. Vou pôr o mi. O nono step, que seria o terceiro tempo. Um outro lá mais agudo. E o décimo terceiro step, que seria o quarto tempo. Novamente o mi. Está gravado. Tocando esse botãozinho vermelho aqui, posso ouvir o que foi gravado. Aumentar um pouquinho esse volume. Ok? Eu vou copiar esse padrão agora. Cópia aqui. Para o pattern 2. Paste. Então ele está no pattern 2 também. Ok? O pattern 1 e o 2 estão diferentes. Só que no 2 eu vou acrescentar uma segunda pista. Pista 2. Só que utilizando agora o engenho do sintetizador 2. O segundo engenho. Vou botar um pouco mais agudo. Aqui. Aumentei o teclado. Travei com o cadeadinho. Vou gravar agora a segunda pista. Engenho 2. Então vai ser assim. Então eu tenho o primeiro e o pattern. só com uma pista. E o segundo pattern com duas pistas. Vou gravar um terceiro pattern agora. Só com uma notinha. Com o engenho 1. Engenho 1. E... Também uma notinha aqui. E vou gravar nesse terceiro padrão. A pista 2. Com o engenho 2. Uma linhazinha de cromática. Então ficou assim. Ok? Então eu tenho o primeiro padrão. Segundo. Terceiro. Tem três padrões gravados. Uma coisa legal é que você pode utilizar os padrões assim, independentes. Acionando-os manualmente. Eles sigam tocando enquanto você não desligar aquele on. Em vermelhinho, à esquerda, em cima. Mas você pode também combinar esses padrões numa song, numa música. Repetindo de uma maneira já pré-disposta. E depois tocar como uma canção que vai do começo ao fim e para. Essa song mode aí é a timeline. Ok? Eu vou acionar o modo timeline. Se eu tocar o timeline agora, não tem nada. Então ele está acionado, mas como não tem nada programado, não vai executar nada. Ok? Mas vou editar essa timeline. Então eu tenho aqui acesso a essa tela. É uma tela com até 256 compassos. E em cada compasso eu posso programar um padrão. Então vamos lá. No compasso 1 eu vou pôr o padrão 1. No compasso 2 eu vou pôr o padrão 2. No 3 eu vou voltar ao padrão 1. No 4 eu vou pôr o padrão 2 novamente. E no 5 para terminar o padrão 3. Ok? Está editado. Timeline acionado. Vou pôr para tocar agora. Em vez de ele tocar o padrão, ele vai tocar a timeline. É a canção com cinco compassos. Então vamos lá. Primeiro compasso. Segundo. Terceiro compasso. Quarto compasso. E o quinto. E termina. Ok? Esse é o Magela. Você pode criar linhas bem sofisticadas aí. Com 16 padrões. E nesse modo que eu utilizei. De oito pistas. Com 16 steps. Trabalhando aí com os dois sintetizadores independentes. Você ainda tem outros recursos. No Magela. Vários recursos. Tem os acordes que você pode programar. Você tem arpejador. Enfim. É um aplicativo fácil de utilizar. E que completa bem. Porque se você tiver uma bateria automática em algum lugar. Um teclado. Ou num outro. Num outro iPad. Num outro tablet. Você pode gerar aqui tua linha de baixo. E algumas linhas rítmicas. Combinar os dois. E fazer a tua jam em cima. Tocar em cima disso. E utilizar a tua criatividade. Para se divertir. E fazer boa música. Aplicativo Magelan. Eu sou o Zé Osório. Do grupo do Facebook. Músicos que usam iPad. Até uma próxima vez.